Hummm, todo ser humano é bissexual? Sim ou não? A gente gosta de meninos e de meninas? Pois é, conheça desse vídeo 50 famosos do Brasil e do mundo bissexuais e umas fofoquinhas a mais. Mas antes, curte, comenta, compartilha, manda seu recado. Bloco social bem, mas bem colorido mesmo, começando pra você. Oi gente, vamos começar esse vídeo com famosos bissexuais falando sobre a cantora canadense Alanis Morissette. Hoje ela tem filhos, tá casada, continua esse grande sucesso mundial, mas ela nunca negou que na adolescência beijava meninos e meninas e era muito, mas muito feliz nessa situação. Pode ou não pode? Mais um nome nessa lista é a atriz brasileira Alessandra Maestrini. Ela que ficou famosa pelo seriado Toma Lá, Dá Cá, entre outras coisas que ela fez na TV e no teatro. A imprensa de fofoca já flagrou ela com meninos e com meninas. Pra ela, o que vale mesmo é ser feliz. Bom, vale mesmo. Alice Braga é talvez uma das maiores atrizes brasileiras do momento, já que o sucesso dela é mundial. Antes, ela namorava meninos, mas com o início da pandemia, ela resolveu se confinar com Bianca Comparato, atual namorada, e assumir pra todo mundo sua bissexualidade. Mais um nome, Emma Winehouse, cantora britânica, não está mais conosco, uma das maiores vozes da história, mas quando ela participava de shows, de eventos, ela ficava com meninos e com meninas, e pra ela o que valia era amar pessoas, amar qualquer pessoa, independente do sexo. Outro nome é Anne Icari, atriz, foi sucesso em Malhação, em As Five e outras novelas da TV Globo, ela assumiu em uma live em 2020, não só para os fãs, como também pra família, que se relacionava com meninos e com meninas, e que pra ela o importante é ser feliz. Um nome que entrou recentemente nessa lista foi de Anderson, do grupo de pagode Samba Molejo. Pois é, no início de 2021, o MC revelou pra imprensa e pra todo mundo que tinha um relacionamento com o Anderson. A família do cantor revelou que eles sempre souberam que ele era bissexual. Angelina Jolie, antes do Brad Pitt, já era conhecida, já era filha de um ator famoso. Bom, a imprensa americana e os americanos já sabiam que ela tinha uma namorada. O tempo passou, o pai pediu, e aí ela casou com o Brad Pitt. Mas dizem que hoje ela tá aí pra homens e pra mulheres. Boca Rosa, Bianca Andrade, influenciadora e empresária, participou do BBB20. Hoje tá casada com um homem. Tem filho, mas ela não esconde de ninguém que foi muito feliz no passado em relacionamentos com mulheres. Não é nada difícil de encontrar ela em suas lives falando abertamente sobre o assunto. Camila Pitanga, atriz global, chegou recentemente a essa lista e chocou muita gente em 2020, quando assumiu seu relacionamento de quase dois anos com um artista plástica. Bom, ela continua linda, competente, amando homens ou mulher. Depende da oportunidade. O cantor Cazuza, compositor, é um dos maiores nomes da história da música popular brasileira. E como Camila Pitanga, ele também namorava meninos e meninas. Entre os meninos, o cantor Neymato Grosso. Muita gente fala do feijar, mas acho que isso não aconteceu. E você, o que acha? David Bowen é um dos maiores nomes do pop, do rock e da música mundial. O britânico, considerado camaleônico, namorava meninos e meninas, casou, teve filhos e foi muito feliz, tanto na vida pessoal como na vida profissional, deixando muita coisa legal pra gente ouvir. Tem mais. Tem Debora Seco, atriz global, e ela revelou a Tata Werneck lá no seu programa que ela já namorou uma famosa. Isso mesmo. Ela não contou quem, já que hoje é casada, tem filho, mas ela disse que no passado foi muito feliz nos braços de outra mulher. Pode ou não pode? Tem também nessa lista o Douglas Sampaio, o ator de malhação, de novelas bíblicas da Record, que também chegou recentemente nessa lista. Em 2021, ele resolveu assumir que já ficou com meninos. Ele tá namorando uma mulher, mas pra ele não foi nenhum problema. Ele disse que era hora de assumir que ele gosta de meninos e gosta de meninas. Um nome que já faz muito tempo que tá nessa lista é da atriz americana Drew Bermore. Ela que fez o filme ET, super jovem, lá na década de 1980. Bom, o tempo passou pra ela e ela até hoje não nega que já deu beijinhos em meninos e meninas e que pra ela também vale ser feliz. Eric Zurita é influenciador, filho do apresentador do Pânico na TV, Emílio Zurita. Ele também é recente chegado nessa lista e falou abertamente sobre o assunto tempos atrás. Ele diz que o pai é super aberto, mas que não foi aberto quando ele resolveu se assumir bissexual. Pode ou não pode? A cantora estadunidense Fergie, que fez muito sucesso no grupo Black Eyed Peas, sempre falou pra todo mundo abertamente sobre se relacionar com pessoas e não com mulheres ou com homens. Pra ela, é super importante se posicionar principalmente num mundo cheio de preconceito. O cantor Fred Mercury, líder do Queen, um dos maiores da história, no início de sua carreira se relacionava com mulher. Ele até foi loucamente apaixonado. Mas como já teve filmes, histórias, revistas sobre a banda, muita gente já sabe que depois de um tempo ele começou a se relacionar e ser feliz com homens. Frida Kahlo é uma das artistas plásticas mais importantes de todos os tempos. Apesar de ter sido casada com um homem, muita gente sabe de suas aventuras amorosas com mulheres. E aí, não dá pra esquecer que ela mesmo dizia que era super importante se relacionar com pessoas pra crescer espiritualmente. Gil do Vigô, ex-BBB21, um dos caras mais influentes do Brasil. Muita gente sabe que ele se relacionou com uma moça, foi noivo, frequentava a igreja, mas resolveu sair do armário e se assumir gay. Hoje, ele tá se relacionando com um rapaz e tá super feliz. Tem também o apresentador brasileiro, o Gugu Liberato, um dos maiores da história aqui no Brasil. Pois é, em vida, o Gugu não se apresentou como bissexual ou como gay. Mas quando faleceu, muitas histórias e até relacionamentos que ele tinha antigos surgiram nos sites de fofoca. Pois é, que pena. Um dos cantores mais festejados da atualidade no mundo inteiro é Jason Mraz, que já teve até música em novelas brasileiras. Ele diz que sofreu muito da adolescência, era filho de uma família super religiosa, mas ele já gostava de meninos e de meninas. Hoje, ele pode fazer isso à vontade. Já cresceu. José de Abreu, ator global, muito polêmico, ele revelou já há um bom tempo à imprensa brasileira que é bissexual, que pra ele, o que vale mesmo é o amor. Tem quem duvide, mas ele continua afirmando que gosta de meninos e gosta de meninas. Será? Você o que acha? Tem também a cantora americana Keisha, que também é daquelas que acha o seguinte, ela já se relacionou com meninos e com meninas, e que é super importante contar isso pra todo mundo, pra que as pessoas que são bissexuais, gays ou lésbicas sintam-se apoiadas. E por isso, ela resolveu revelar sua confidência. Quem passa pela mesma situação é a cantora Lady Gaga. Ela é filha de uma família rica de Nova York, e a imprensa diz que ela faz essa coisa de dizer que fica com a mulher pra tentar aparecer. Ela diz que não, que já fez muitas loucuras com muitas mulheres, e elas sabem disso. Que loucuras eram essas? Lawana Prado Bom. É recém-chegada também nessa lista. É uma cantora que faz muito sucesso no universo sertanejo. Enquanto a imprensa conseguia namorados pra ela, ela já tá noiva, mais de uma mulher. Vem casamento por aí, e o público sertanejo já tá evoluído, nem ligou. Leilani Norba é uma das maiores jornalistas brasileiras. Ela foi casada por 31 anos com um homem. Tem filhos, mas em 2019 resolveu assumir seu amor, seu relacionamento com a diretora da Globo News, e ela continua feliz. Agora tá super bem casada novamente. Letícia Lima é uma das atrizes mais queridas e competentes da nova geração. Ela já namorou homem, depois apareceu namorando e casou, foi morar junto com a cantora Ana Carolina. Depois se separou e continua namorando com meninos, com meninas. Vai do vento, vai do dia e feliz competente. Lindsay Lohan é também daquelas atrizes que conquistou os Estados Unidos e o mundo, super jovem, super querida, mas essa aprontou muito. Foi até parar atrás das grades. Já fãs e a imprensa pedem pra ela parar de ficar dentro desse armário, assumir que já se relacionou com meninos e com meninas. Ludmilla, funkeira também, queridíssima aqui no Brasil, no início da carreira. E um tempo atrás, muita gente criava, conseguia namorados pra ela, e aí ela surpreendeu todo mundo já namorando e casando com a sua dançarina Bruna Gonçalves. Continua com muita polêmica. Luísa é uma cantora recém-chegada também nessa lista do mundo sertanejo. Ela faz dupla com o Maurílio. Pois é, ela chegou, as fofocas surgiram, e ela resolveu abrir seu relacionamento pra todo mundo com a ex-BBB 20 e Marcela. Felicidades pro casal. Tem mais um nome, tem Luísa Posse, que é casada com um homem, tem filho, mas ela falou abertamente, tempos atrás, que pra ela o que vale é amar, o que vale é ser feliz. Se pintar a atração por uma mulher, ela fica. Se pintar a atração por um homem, ela fica. E todo mundo pode ser feliz da forma que quiser. Marcela, do BBB 20, ficou super conhecido lá na casa da TV Globo. Muita gente achava que lá dentro da casa poderia acontecer alguma coisa com a Boca Rosa, com a Bianca Andrade. Não aconteceu, mas hoje ela tá namorando a sertaneja, como eu falei, a cantora Luísa, da dupla Luísa e Maurílio. Maria Casadeval é uma atriz das mais competentes da nova geração. Ela diz que todo mundo é um pouco bissexual. Pois é, ela que já namorou o ator Caio Castro, hoje namora com uma percussionista baiana, e tá super, mega, ultra feliz em seu novo relacionamento, quase casamento. Marlon Brando foi um dos maiores galãs e atores da história do cinema. Já não está mais conosco, mas segundo biógrafos, ele escondeu, talvez pra não perder dinheiro e bilheteria, que teve relacionamentos com meninos e com meninas. Mas por conta de ser um galã, preferiu esconder. Matheus Nashtegalli também é um dos grandes atores do Brasil e do mundo, como Marlon Brando, a gente sabe disso. E Matheus acha que todo mundo tem um pouco de bissexual, de gostar de meninos e de meninas. É assim que ele pensa e é assim que ele vai levando a vida. Se der vontade de ficar com o homem, fica. Se não, fica com mulher ou fica com ele mesmo. Megan Fox é uma atriz americana, super querida, uma das mais lindas da história do cinema, verdade? Olha aí você pra conferir. Pois é, no dia da comunidade LGBT, todo ano ela comemora. E segundo ela, há mais de 20 anos, ela é bissexual, assumida e super feliz. Michelle Rodrigues é uma atriz conhecida por filmes como Avatar, Velozes e Furiosos. E a imprensa americana tem que correr pra pegar. Como assim? Será que ela vai dar esse fim de semana com homem? Será que o próximo fim de semana vai ser com mulher? Ela diz que se relaciona com pessoas, que não existe essa coisa de rótulo na cabeça dela. Mick Jagger nunca vi em lista nenhuma, mas segundo o site Cultura e Cult, o Mick teve um relacionamento com o David Bowen há muitos anos, talvez na década de 70, 80, mas ele nunca falou sobre esse assunto. Será? Não será? Dessa vez é vocês que vão me contar. Tem também Miley Cyrus, que é a cantora, a namoradinha dos Estados Unidos. E ela se considera pansexual. Ela diz que não sente atração só por homem ou só por mulher. Ela se relaciona como ela quer, em busca da felicidade. Pra ela, realmente não existe rótulos. Tem também Monique Evans, modelo e influenciadora, uma das mulheres mais lindas de hoje, e principalmente nos anos 80 aqui no Brasil. Ela surpreendeu todo mundo anos atrás quando resolveu se assumir bissexual ou lésbica em um relacionamento com a DJ Kaká Werneck. Felicidades pra Monique. Neila Torraca é um dos maiores atores brasileiros de todos os tempos. Você discorda? Eu não. Pois é, ele foi casado na década de 1980 com mulher, mas hoje tá super feliz casado com um homem. Quando falecer vai deixar sua fortuna para os artistas mais carentes do Brasil. Nem Mato Grosso demorou, demorou, demorou. Na década de 70, muita gente já achava que ele era gay. Mas só depois do ano 2000, ele resolveu assumir bissexual e também que teve um relacionamento rápido, bem rápido, com o cantor Cazuza. Pois é, formava um belo casal. Patrícia Max também é recém-chegada nessa lista. Ela chocou muita gente em 2019 ao revelar que já tava casada há um bom tempo com uma mulher. Patrícia, que tem filho, diz que hoje o que vale mesmo pra ela é ser feliz. Tá nem aí pra o que pensam as outras pessoas. Tem também a cantora Pink, que é uma das mais queridas hoje do mundo, do pop e do rock. Ela fala abertamente que se relaciona com pessoas. E também acha que todo mundo é um pouco bissexual. Só que as pessoas têm medo por conta da religião, do preconceito. Pode ou não pode. Tem também Preta Gil, filha do Gilberto Gil. Pois é, ela é casada, tem filhos, mas não nega seu passado. Já deu alguns beijinhos, tanto com atores famosos como Reinaldo Giannechini e Caio Blá, como também com a diretora global, Amora Maltner, com que ela deu alguns selinhos escondidos. Raul Cortez, não entendi, mas no Wikipédia, atores brasileiros que são gays ou que foram gays, tá lá o Raul Cortez. Nunca soube de nenhuma fofoca dele e vou deixar esse espaço pra você. Como assim? Raul Cortez namorou com algum homem famoso? Que fofoca eu não tô sabendo. Quero saber, Wikipédia. Regina Braga é atriz global, casada com o médico, o Drauzio Varela, mas pra ela, todo ser humano tem um pouco de bissexual e pode se relacionar com homens e com mulheres. Talvez Regina seja daquelas que achem que, por conta da religião, muita gente tenha medo de se assumir. Regina Duarte também pensa da mesma forma. Regina sempre teve relacionamentos com homens, mas acha que as pessoas, de forma geral, são bissexuais, já nascem bissexuais e, com o tempo, elas são podadas por conta da religião, por conta do preconceito, por conta da sociedade. Você concorda ou discorda? Reinaldo Gianecchini chegou na lista em 2020. Bom, muita gente já achava que ele era gay, já que ele se relacionava com o marido da Gabriela e muita gente achava que ele tinha namorados. Pois é, ele se considera pansexual. Ele ama as pessoas, ama as coisas e, pra ele, qualquer forma de amar, vale. Sandra de Sá encerra a nossa lista. Ela que já teve relacionamento com um homem, teve filho, teve uma família, hoje é casada com a Simone Malafaia, casada mesmo, com direito a bolo. E ela tá super, mega, ultra feliz em seu relacionamento atual. E aí, gostou da lista? Ficou faltando alguém? Quem? Me conta que eu quero saber. Quero ouvir as músicas do Bloco Social, o primeiro link na descrição. Mas curte, comenta, compartilha, segue a gente nas redes sociais, arroba, bloco social. Um beijão, tchau, tchau.